Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a pegar os tokens da máscara e os tokens da caveira Eles estão bem simples de estarem pegando, principalmente o vídeo é pra explicar o token da caveira lá do Jason Porque ela é um pouco mais complicadinho As caveirinhas, basta você matar um inimigo e no loot vai estar lá ela pra pegar Então é bem fácil de estar farmando no modo clássico Porém a caveira do Jason pra você estar podendo adquirir vai ser só a partir do dia 15 E vão ser igual os ovos verdes lá do evento de Páscoa Basta você, a partir do dia 15, achá-los no mapa e aí você destrói ele mesmo, dá uns tirinhos E aí vai estar dropando 3, 5, vai ser bem tranquilo e vai ter mais ou menos 2 dias pra estar pegando Então foquem aí pra pegar as caveiras e as máscaras vai ser bem tranquilo Mas esse foi o vídeo de hoje, se gostou da dica se inscreve aí no canal e compartilha pros amigos E ainda vai ter o segundo vídeo hoje com mais novidades É nóis, valeu